Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu trago para vocês uma opção de almoço bem fácil e prática é um canelone com molho de linguiça muito saboroso e facinho de fazer, então vamos lá aprender Numa panela com azeite eu vou colocar um pouquinho de alho e vou deixar fritar Se você quiser colocar a cebola, primeiro coloca a cebola para depois colocar o alho, tá? Nesse caso eu só usei alho, sem problema nenhum Depois que dourar levemente a gente vai colocar a linguiça Eu peguei a linguiça tosticana, tirei aquela pele e deixei só a parte do recheio, tá? Vou amassar bem para ela soltar e vou deixar dourar A gente deixa dourar em torno de uns 10, 20 minutinhos, que é o tempo bom para ela ficar bem fritinha O ideal, gente, é que você deixe no fogo médio, não coloca muito fogo alto, porque senão pode queimar, tá? E aí não vai ficar muito legal, então fogo médio Depois que ela deu uma leve dourada, eu vou colocar um molho, tô usando esse de sachê mesmo, tá? Facinho, já vem semi-pronto Mas se você quiser pode colocar o molho de tomate feito na hora, tá bom? Vou colocar um pouco de água também A água é a quantidade até ficar mais ou menos assim, ó, coberto E aí a gente vai temperar Eu coloquei vários temperos, manjericão, orégano, açafrão Vocês me conhecem, vocês sabem, eu uso um monte, né, gente? Eu adoro temperos diferentes e adoro testar temperos Então eu coloquei tudo que me agrada Você pode colocar o que você preferir Eu misturei muito bem Acerta o sal, tá bom? Vê bem quanto vai de sal Experimenta seu molho, vê como ele fica E mexe E aí o que eu vou fazer? Vou pegar, vou deixar em fogo alto agora E a gente vai deixar cozinhar tampadinho aí por uns 10 minutos Ele borbulha bem A gente mistura pra ver se ele cozinhou direitinho Desliga e reserva Porque a gente vai montar o nosso canelone agora Vou pegar a massa pronta pra lasanha Vou colocar uma fatia de presunto Vou colocar uma fatia de mussarela Mas pode ser queijo prato O que você preferir, tá? Vou enrolar assim No começo começa a quebrar Mas não tem problema nenhum Vai enrolando com carinho que dá tudo certo Vai fazendo isso Sem preguiça, sem moleza E vai colocando num recipiente, tá? Até acabar o seu presunto e queijo Eu usei, o meu deu em torno de uns Seis, por aí, tá? Então faz assim, direitinho Eu usei 200 gramas de cada um Mas lembrando pra você Que todos os ingredientes que eu uso aqui na receita Tá aqui na descrição do vídeo Se por acaso eu esqueci de algum Comenta aqui embaixo Que eu arrumo direitinho E falo pra vocês, tá? Às vezes eu acabo esquecendo Mas não é por mal não, gente É correria mesmo Então coloca direitinho na travessa Faz com tudo Até acabar o seu presunto e queijo Depois que o meu ficou aqui prontinho Eu vou colocar um molho por cima, tá? Primeiro eu deixo o molho um pouco aguado Por quê? Pra cozinhar essa massa do canelone direitinho, tá bom? E aí, depois por cima eu já coloco a carne E, adivinha só, gente Meu forno já estava ligado lá Pré-aquecendo uns 200 graus Celsius E eu vou levar lá Até cozinhar essa massa Que leva em torno de 10 a 15 minutos, tá? Meu molho já estava quente Então ajudou bastante E aí, de pertinho pra vocês verem O resultado desta maravilha Gente, fica muito bom É facinho de fazer Então se você gostou Já sabe, né? Já sabe o que fazer? Deixa o like aqui embaixo pra mim Compartilha com todo mundo lá no WhatsApp E se você for novo, se inscreve, tá bom? Um super beijo E até a próxima Tchau!